Ô gente, tamo aqui num barzinho, né? Aí a Idrín colou pra minha cara e disse assim Ai amiga, a gente podia tá agora como? Com um crushzinho, né? Assistindo a Netflix Mas não, a gente tá aqui no bar procurando um macho Ô gente, sofro, viu? A gente ainda, né amor? Tipo assim, eu e ela sofro de mal Aí a gente sofre ao nível de tipo A gente não acompanhou com a outra Não, eu não sofro ao nível de mandar aula Chorando pro macho não, amor Esses detalhes a gente esconde, né amiga? Esse detalhe é de amiga, de amizade De nós dois aqui, amor Pedido lá Ela mandou o áudio pro ovo só alucinando a minha gente Qual foi, Henrika? A gente foi muito triste Foi muito humilhante Eu não vou mostrar esse áudio nunca, ela Ai gente, a gente tá aqui um climazinho ótimo De Patrícia, do jeito que eu gosto Tipo, olhando pro sol Só faltou teu marido e o meu marido Só faltou teu marido e o meu marido Vai fazer pai, mano É o que eu gosto, gente Eu não gosto É uma coisa que eu não curto, muito Muito pouco Aí eu não curtei muito pouco Eita caraganta Gente, eu e Henrika A gente tá mirando ali, dois sobres que tem Dois gostosão Aí eu tô dizendo, era que se eles dão mais uma embrasada Se eles tomam mais uma bem assim, geladinha Quente, não, quente O que você quer? Tem coisa que eu ia bater no juízo deles Eu não enxergava mais nada na frente deles ali, ó Não quero descargonhar aqui, viu? Ou o salão que você saia Eu já quero descargonhar com o salão, ó Já quis, ó Quando eu chego eu já olhei pra ele Ou a mancha a paquera ali, ó E eu ainda tava derrubada na morena gata Eita, todo mundo dá uma paquera Não, amor, só que eu... É, eu não quero descargonhar com você saia Cheguei ela aqui a queia, já Feliz, tá confiado Se eles tomam uma cachaçinha assim Meu amigo de Verde também não é feio, não Eu também tava já, se eu quero o meu de Verde também Vou deixar de trabalhar aqui pra pouco Eu não quero É, confio Ele tem a cara de macho Macho raiz Se eles tomam uma temquenta assim Vem tentar o juízo deles ali, mamô Ei, vou mandar de presença Caio na rede e bebe-se Manda alguém entregar a casa Vamos tirar ele aqui, ó Hã? Manda alguém entregar aqui Vamos sabotar o corte daquela música Hã? Hã? Hã?